Deus, só Tu és a razão pra cantar Rei das nações me chamou pra ser filho Transferiu a mim seu DNA Me vestiu de autoridade Sou herdeiro Seu Meu Deus, Teu nome é grande, tremendo Meu Pai, Te amo Não sei viver sem Ti Tu és o Deus da minha vida Tu és a razão do meu viver, Senhor Aleluia Deus, só Tu és a razão pra cantar Rei das nações me chamou pra ser filho Transferiu a mim seu DNA Me vestiu de autoridade Sou herdeiro Seu Meu Deus, Teu nome é grande, tremendo Meu Pai, Teu nome é grande, tremendo Não sei viver sem Ti Meu Deus, Teu nome é grande, tremendo Meu Pai, Te amo Não sei viver sem Ti Não sei viver sem Ti Sou Teu Filho Vim de dentro do Teu coração Que mistério Que mistério lindo Que mistério lindo Hoje eu sou Tua habitação Meu Deus, Teu Deus Teu Deus Teu nome é grande, tremendo Teu nome é grande, tremendo Meu Pai, Te amo Não sei viver sem ti Não sei viver sem ti Não sei viver sem ti